Equidade étnico-racial, avanços e desafios. Esse foi o tema do seminário promovido pelo Ministério Público em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. O evento tem o objetivo de discutir o planejamento estratégico de educação para as relações de respeito nas escolas. Nós estamos num espaço nobre do Ministério Público de Sergipe, que não é somente o fiscal da lei, é um parceiro dando toda a oportunidade para que os professores sejam capacitados, sensibilizados a contarem a história da cultura. Esse trabalho que está sendo apresentado hoje aqui é um trabalho de parceria, de articulação com a Secretaria Municipal de Aracaju, que é um trabalho que tem dado muitos resultados e que permite que a gente avance cada vez mais na construção dessa sociedade. No ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos, buscar medidas e promover ações para garanti-las é fundamental. Historicamente, alguns segmentos sociais ficaram excluídos do acesso à educação no Brasil e de outros serviços sociais, e que o resgate da sociedade brasileira passa pelo efetivo acesso à educação de qualidade, uma educação que de fato seja libertadora para todos os nossos educandos. Durante o evento, o professor Severo Dacelino lançou alguns livros da sua autoria, que mostram a resistência e a história dos negros no estado de Sergipe. O trabalho que a gente faz é para reforçar a luta, porque cada poema que a gente escreve é um episódio da vida do negro sergipano.